É você, Jotinha Aí, Jotinha, xinga ele, Jotinha, xinga ele, Jotinha, xinga ele, Jotinha Ele é corno Vem cá, cara, fala comigo, cara Tá carente, moleque Ô, Vordicabrito, fala comigo, Vordicabrito E aí, pai? Saudades, Lilian Ô, vou ter que trazer o Rian pra... O Stazio tá bandido, hein, irmão Caraca Dá até medo, pai, tá bom Olha no fundo do olho Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é isso, mano Olho preto faz tempo, hein Tô com saudade, me dá um abraço aqui, passa Sem abraçar mais, não Sem fazer mais nada Mesma coisa, tranquilo, mudou nada, véi Toma, toma, toma Correu, moleque Correu, corre, Jotinha Correu, Jotinha Correu, Jotinha Ele falou clipei, tá Ele gostou Ele falou clipei, ele falou clipei Correu, cara Correu, Jotinha, vem cá, não Não, você marolou Abraço, Jotinha